Música Música Com a colonização portuguesa E a catequese dos jesuítas A construção de igrejas nas comunidades colonizadas Tornou-se uma instituição A predominância católica no Brasil Império Deixou um legado de grandes e inúmeras igrejas Nas cidades que participaram dos ciclos de exploração E em suas vizinhanças E junto com as igrejas Vieram seus campanários e sinos Os sinos foram feitos para anunciar A parte litúrgica da igreja Mas também para a utilidade da própria comunidade ao entorno No passado procurava-se colocar as igrejas altas Torres altas Para justamente fazer esse tipo de anunciação Anunciação de guerras, invasões Então tinha todo um cunho aí De utilidade para essa população ao entorno O sino hoje a gente bate a hora nele Oito horas da manhã ele dá oito tocadas Nove, nove toques, dez toques e assim por diante O sino era como se fosse hoje um celular Um telefone Era um meio de comunicação Então muitas pessoas tomam o remédio ouvindo o sino Os moradores mais próximos da igreja Você acaba que a bateria ou a energia da igreja O que que acontece? Fica sem tomar o remédio Aí vem e briga com o padre Ah, padre, o sacristão está preguiçoso Não tocou o sino hoje Então o sino é uma forma de linguagem A missa ela tem toda uma liturgia abrangente Através dos sinos Tudo tem também um repicário de sino Os sinos dos templos budistas Vieram com os primeiros imigrantes japoneses A religião sempre tem o lado prático e o lado simbólico O lado prático é servir de apoio De lugar de reunião Para as pessoas que buscam uma segurança na vida E tem o lado simbólico Que essa segurança você busca em dimensões que não são mundanas E o sino também tem o aspecto prático e o aspecto simbólico O aspecto prático é avisar as horas do cotidiano E tem o lado simbólico também Que é lembrar Que todo momento é o momento do despertar no cotidiano Se despertar para a vida de forma amorosa De tal forma A se libertar da raiva A se libertar da angústia A se libertar do cansaço Eu acho que não tem muita diferença de outras religiões nesse sentido O prático e o simbólico Cada sino, além de ser batizado na hora da fundição Acabei de dar o exemplo aqui da catedral O maior tem 2.600 quilos Então eles foram feitos e batizados E colocadas as inscrições nele Então cada sino tem a sua identidade Quer seja aquele santo padroeiro daquela paróquia Os doadores, o paro, o bispo Então ele vem sempre gravado ali Para realmente manter essa tradição Os sinos da catedral de Brasília Foram doados pelos espanhóis E são batizados com os nomes das caravelas de Colombo Santa Maria, Pinta e Nina E ainda o sino menor Batizado de Pilarica Que é uma santa adorada na Espanha Conhecida no Brasil como Nossa Senhora do Pilar O artista coloca a sua energia na fabricação do sino Então esse sino, por exemplo Que é o maior sino desse tipo no Brasil Tem a assinatura do artista Onde ele coloca toda a sua energia Tanto na sua importância prática Como na importância simbólica Importância prática que soe bem E o som do sino É a energia que fica no universo Talvez seja uma energia que não desapareça mais Onde ele coloca a sua energia O crypto do sino Onde ele yapıliza ta A Grã